Sentemos-nos. Declaro aberta a 37ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomi Matso para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária realizada em 28 de novembro de 2012, presidente do ministro Joaquim Barbosa, vice-procurador-geral da República, doutora Débora Macedo Prado e Brito Pereira. Apregoado, ação penal. Declaro aprovada. Na sessão passada, na última quarta-feira, dia 28 de novembro, ficaram pendentes duas questões. Primeiro, faltou proclamar o resultado relativo ao crime de lavagem de dinheiro do último réu, em relação ao qual nós fizemos a dosimetria na semana passada, do réu João Paulo Cunha. Eu proclamo este resultado no sentido da prevalência da pena no seu patamar mínimo de três anos. três anos de reclusão e cinquenta dias multa. Ficou também pendente, ou melhor, não ficou totalmente claro o voto da sua excelência, senhora ministra Rosa Weber, com relação ao réu Rogério Lanza Tolentino. Eu recebi uma petição nesse sentido e leio. A petição, datada de 22 de novembro, do advogado do réu Rogério Lanza Tolentino, pede a retificação da ata da sessão de julgamento, em virtude da existência de erro material quanto ao montante da pena privativa de liberdade fixada para o crime de lavagem de dinheiro. Segundo o réu, na dosimetria da pena que lhe foi imposta por esse delito, prevaleceu, por maioria, o voto da ministra Rosa Weber. Ainda segundo o réu, sua excelência, entendeu tratar-se de crime, aspas, crime único com uma única lavagem, fecha aspas. Por conseguinte, a pena básica que foi fixada em três anos e dois meses de reclusão, deveria ter sido a definitiva. Todavia, consta da ata como pena final, um montante de três anos, oito meses e dez dias de reclusão, ao invés dos três anos e dois meses. Ele pede, então, ele entende que é necessário, o esclarecimento do voto proferido pela ministra Rosa Weber. Senhor presidente, de fato, o advogado tem toda razão. A pena básica que eu fixei foi exatamente a mesma de vossa excelência. Três anos e dois meses. Depois é que se colocou a questão de se havia continuidade delitiva, se havia mais de uma lavagem ou apenas um crime único. E eu, uma ou duas sessões depois, votei no sentido do crime único. Consequentemente, não havendo atenuantes nem agravantes, e causa alguma outra de acréscimo ou exasperação da pena, a pena definitiva seria três anos e dois meses. É o meu voto, presidente. Então, essa proclamação, no sentido do que é a pena, o réu Rogério Lanza Tolentino teria sido de três anos e dois meses, e não de três anos e oito meses e dez dias, como constou da ata. Eu vejo que eu não fiz o pregão da ação penal 470. Eu faço imediatamente a ação penal 470, em regime de continuidade. E todas essas retificações que acabamos de fazer, a ela dizem respeito. Tem uma outra questão, ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, o voto de V. Exª relativo ao réu Marcos Valério Fernandes de Sousa, em relação ao crime de evasão de divisas, ficou para ser colhido o voto de V. Exª e parece-me que não... Presidente, eu, inclusive, corrigi notas taquigráficas nesse final de semana e constatei que já havia conversado com o secretário, constatei que votei estendendo a apenação de Ramon a Marcos Valério, ou seja, acompanhe a V. Exª. O ministro Marco Aurélio acompanhou o relator no caso do crime de evasão de divisas relativo ao réu Marcos Valério Fernandes de Sousa. Senhores ministros, eu gostaria de começar essa sessão, além dessas questões que acabo de mencionar, gostaria de tratar imediatamente, já que nós, a última dosimetria que nós fizemos foi a relativa ao réu João Paulo Cunha, não é? E eu acabo de proclamar, inclusive, o resultado em relação ao crime de lavagem de dinheiro deste réu. João Paulo Cunha e mais dois outros réus dessa ação penal são parlamentares. Portanto, sobre eles, nós temos que decidir a questão atinente ao mandato. E eu gostaria de fazer as minhas considerações e depois passar a palavra ao eminente revisor. Talvez a V. Exª e o colegiado deliberarão antes da deliberação quanto à consequência da sentença, que seria a perda do mandato, devêssemos abordar, como ressalvei quando me pronunciei ao votar, quanto às acusações e penas, devêssemos abordar a problemática da continuidade delitiva. Nós podemos tratar disso logo em seguida. Pode ser? Mas não seria interessante, antes de apreciarmos a perda do mandato, definirmos logo as penas? Porque... Por mim, tudo faz. Na verdade, a definição do quanto um penal deve... Talvez deva preceder a deliberação do tribunal em torno dessa outra eficácia extra penal resultante da condenação criminal. Por uma questão de sequência lógica do julgamento. Sr. Presidente, eu também, na sequência, eu me disporia a explicitar a modificação que eu trago à apreciação do egrédio plenário quanto à fixação da multa pecuniária, conforme aventei em sessões passadas. Eu exacerbei um pouco as minhas penas pecuniárias, as penas que estabeleci anteriormente, de maneira a me aproximar daquilo que o plenário assentou, mas eu vou propor um determinado critério para aproximar-me da conclusão do plenário. Eu vou propor que a pena pecuniária adote o mesmo critério trifásico que a pena corporal. Mas, oportunamente, então, depois do que o eminente ministro Marco Aurélio trará a nossa consideração, eu peço licença ao plenário para também fazer um reajuste no meu voto, no que tange à pena de multa, até porque a conclusão a que se chegar em função do voto do eminente ministro Marco Aurélio não prejudicará o cálculo da multa, tendo em conta o que dispõe o artigo 72 do Código Penal, que diz que no concurso de crime as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Então, nada impede que as minhas ponderações fiquem para depois do voto do ministro Marco Aurélio. Sobre a ótica sobre a qual aborda a questão o ministro Celso de Mello, eu creio que, então, essa questão da multa ficará para depois da liberação sobre as penas, sobre a pena corporal. A exame define-se a existência ou não do nexo de continuidade delitiva e, em seguida, passa-se ao exame final da sanção pecuniária, que é uma sanção de direito penal, e após, então, o tribunal aprecia, enfim, dentre outras matérias, certamente essa questão relevantíssima de índole constitucional, que consiste nos efeitos extra-penais motivados por uma condenação criminal. Bom, ministro Marco Aurélio, V. Exª é quem suscita essa questão atinente à continuidade delitiva. Sr. Presidente, eu trouxe voto escrito sobre a matéria? Sr. Presidente, eu também tenho voto escrito. Então, como relator, eu creio que devo o meu voto dele anteceder o voto. Sem dúvida alguma, eu estou pronto a ouvi-lo. Eu entendo, Srs. Ministros, que o pedido não encontra amparo legal nem jurisprudencial. Há mais de três décadas, esta Corte, ao definir as balizas do crime continuado, fixou que a regra do artigo 71 somente se aplica se o agente tiver praticado o mesmo tipo penal e, ainda assim, observadas as demais condições descritas no mencionado dispositivo legal. Não poderia ser diferente, pois, para que uma conduta seja tomada como continuação da precedente, deve-se tratar de condutas idênticas. Neste sentido, eu cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Aspas. Para que se reconheça o nexo de continuidade, é imprescindível que os delitos sejam da mesma espécie. Os crimes de roubo e extorsão, definidos autonomamente, são da mesma natureza, mas não são da mesma espécie, no sentido absoluto. Concurso material de delitos e não crime continuado. Bem reconhecido. Habeas corpus indeferido. Este foi o habeas corpus nº 57.564, da relatoria do ministro Cordeiro Guerra. O mesmo entendimento foi aplicado durante anos por esta Corte em relação à impossibilidade de se reconhecer nexo de continuidade entre os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, ainda que presentes todas as circunstâncias objetivas do artigo 71 do Código Penal. A título de exemplo da farta jurisprudência sobre a matéria, eu cito os seguintes precedentes. O seguinte precedente. Primeiro, aspas, primeiro, o direito penal brasileiro encampou a teoria da ficção jurídica para justificar a natureza do crime continuado. Artigo 71 do Código Penal. Por força de uma ficção criada por lei, justificada em virtude de razões de política criminal, A norma legal permite a atenuação da pena criminal, ao considerar que as várias ações praticadas pelo sujeito ativo são reunidas e consideradas fictamente como delito único. Segundo, não há falar em continuidade delitiva dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor. HC 70.427, relator ministro Carlos Veloso. Segunda turma. E ainda, ainda que perpetrados contra a mesma vítima. HC 68.077, do Rio de Janeiro, relator ministro Ilmar Galvão. Item 3. A hipótese dos autos demonstra que, em relação às duas vítimas, os crimes de atentado violento ao pudor não foram perpetrados como aspas, prelúdio do coito, fecha aspas, ou meio para a consumação do crime de estupro, havendo completa autonomia entre as condutas praticadas. 4. Tal solução não ofende as diretrizes da política criminal voltadas ao cumprimento dos objetivos expressos na Constituição da República, acentuando a própria circunstância da hediondez das condutas avidas pelo paciente por ocasião dos fatos referidos na ação penal a que respondeu que vitimaram duas mulheres. Habeas corpus, número 91.370, da relatoria da ministra Ellen Gracie. Apenas recentemente houve revisão desse entendimento, pois o legislador reuniu, no mesmo tipo penal, as duas condutas delituosas, muito embora nitidamente pretendesse conferir tratamento simbolicamente mais gravoso ao acusado da prática do crime de atentado violento ao pudor, passando a dar também a essa prática o nome em ures de estupro. Mesmo que se entendesse possível aplicar a regra da continuidade delitiva a condutas que se enquadrem em tipos legais distintos, ainda assim seria necessário haver, no mínimo, aspas, unidade de resultado injusto, fecha aspas, além dos demais caracteres comuns, que são, aspas, indicadores de continuidade objetiva da primeira através das posteriores ações típicas, definidas em conjunto como unidade de ação injusta. Fecha aspas. Essa é a citação do Juarez Cirinho dos Santos. No caso, em análise, senhores ministros, não há, entre os crimes de corrupção ativa e de peculato, qualquer nexo de continuidade. Ao contrário, as condutas praticadas para levar a cabo a prática de cada um desses delitos são inteiramente distintas e conduzem a distintos resultados criminosos. Assim, nenhum dos requisitos do artigo 71 do Código Penal está presente nessas duas situações. As condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes são distintas e específicas para cada um desses delitos que os réus desejaram praticar com dolos autônomos. Além disso, nas turmas deste tribunal, temos assentado o entendimento de que, para aplicar a regra do crime continuado, no lugar do concurso material de crimes, não basta que haja similitude de condições de tempo, de lugar e de espécie de crime. É preciso que os crimes subsequentes possam, de fato, ser considerados como mera continuação do primeiro crime, como impõe o artigo 71. Ou seja, deve haver não apenas unidade objetiva, mas também unidade subjetiva entre as condutas. Embora o parecer apresentado pela defesa dos réus Cristiano Paz e Ramon Rolebar, da lávra do professor Juarez Tavares, que era membro do Ministério Público há apenas quatro meses, defenda a aplicação de critérios meramente objetivos, citando doutrina alemã de Merkel e Metzger, não se pode ignorar que a tendência do direito penal moderno é não considerar as condutas criminosas apenas em seu aspecto objetivo, mas também no subjetivo, uma vez que o dolo foi inserido na categoria da tipicidade a partir do desenvolvimento da teoria final da ação. Daí porque, independentemente de previsão no tipo penal ou nas demais regras do Código Penal, sempre é inerente à relação de causalidade que conecta a conduta do indivíduo ao resultado penal relevante a existência de um vínculo subjetivo do agente com aquele resultado, o dolo ou a culpa. A regra do artigo 71 do Código Penal não é exceção a esse entendimento. Por essa razão é que se afirma que, crime de igual espécie são fatos típicos equivalentes, tanto do ponto de vista objetivo quanto do subjetivo. A lição de Juarez Cirino dos Santos é extremamente valiosa para a exata compreensão deste tema, que de resto encontra inteiro acolhimento na jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. Eu peço vênia, senhores ministros, para proceder inicialmente à leitura do tópico em que o abalizado penalista cuida dessa matéria. Aspas. Disciplina legal. Situações de pluralidade de fatos típicos de igual espécie, produzidos por pluralidade de ações ou de omissões de ação, realizadas em condição de tempo, lugar, modo de execução e outras indicadoras de que os fatos típicos posteriores são continuação do primeiro, configuram unidade continuada de tipo injusto, ou crime continuado, regida pelo princípio de exasperação da pena. O paradigma objetivo-subjetivo do crime continuado. Sob a égide do antigo paradigma causal de fato punível, o critério do legislador para determinar a relação de continuidade delitiva deveria ser necessariamente objetivo, ou seja, a relação de continuação de ações típicas devia ser interpretada de um ponto de vista objetivo. Adotado o sistema finalista como paradigma da parte geral do Código Penal, a estrutura das ações típicas continuadas, como, aliás, a estrutura de qualquer ação típica, inclusive das ações típicas em concorrência material e formal, é constituída de elementos objetivos e subjetivos, cujo exame é necessário para determinar não só a existência de crimes da mesma espécie, mas também para verificar a existência da relação de continuação da ação típica anterior através das ações típicas posteriores. Em conclusão, o novo modelo de estrutura do fato punível e, portanto, o novo paradigma objetivo-subjetivo de construção e de interpretação da lei penal requer uma nova leitura dos critérios legais, capaz de integrar as dimensões objetiva e subjetiva do fato punível no conceito de fato punível continuado, independente da opinião do legislador, em interpretação paralela, obviamente equivocada, sobre a ausência de maiores inconvenientes da teoria objetiva do crime continuado. Nessa perspectiva, que rompe com o inexplicável objetivismo dominante na literatura penal finalista brasileira em matéria de crime continuado, Crimes de igual espécie constituem tipos de injusto equivalentes do ponto de vista do tipo objetivo e do tipo subjetivo. Fecham-se as aspas. Outro não é o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Cito, nesta linha, o precedente do HC nº 11.113.413 da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Aspas. No sentido de que, aspas, não basta que haja similitude entre as condições objetivas, tempo, lugar, modo de execução e outras similares. É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. Sendo certo, ainda que, aspas, subsidiárias, o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa, indicadora de delinquência habitual ou profissional, é suficiente para descaracterizar o crime continuado. Terceiro, consta dos autos que o paciente foi reconhecido como o criminoso habitual, uma vez que faz do crime o seu modus vivente. Quarto, a jurisprudência deste tribunal é pacífica no sentido da impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório com o fim de verificar a ocorrência das condições configuradoras da continuidade delitiva. Quinto, a tentativa de roubo ocorrida na área externa do shopping center consubstancia crime autônomo, praticado com o objetivo de assegurar a fuga do paciente e do seu comparsa, não havendo falar, portanto, em continuidade delitiva entre esse e os roubos consumados no interior daquele estabelecimento comercial. Sexto, esta Corte já afirmou o entendimento de que a condenação simultânea pelos crimes de roubo qualificado com o emprego de arma de fogo e de formação de quadrilha armada não configura bis in idem, uma vez que não há nenhuma relação de dependência ou de subordinação entre as referidas condutas delituosas e porque elas visam bens jurídicos diversos, precedentes. Ordem denegada. Este foi o HC 113.412, como já disse, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Fecha aspas. No caso, em análise, digo eu, os crimes de corrupção ativa pelos quais os réus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar foram condenados, também não podem ser considerados uma unidade continuada. Ora, não é possível considerar que a corrupção do diretor de marketing do Banco do Brasil para renovar o contrato da DNA Propaganda com a entidade pública seja uma mera continuação da corrupção do presidente da Câmara dos Deputados, cujo fim era interferir no procedimento licitatório que levaria à contratação de uma outra empresa, a SMPIB, pelo órgão público. Estas duas práticas também não podem ser consideradas como continuação dos crimes de corrupção ativa consubstanciados no pagamento de propina a diversos parlamentares, como foi narrado no item 6 do meu voto. Quanto aos outros dois crimes de corrupção ativa narrados no capítulo 3, 3.1, relativamente ao presidente da Câmara dos Deputados e 3.3, relativamente ao diretor de marketing do Banco do Brasil, cuida-se de delitos distintos, com dinâmicas próprias, dolos autônomos e que conduziram à produção de diferentes resultados criminosos em momentos diferentes. O único elemento em comum é o pagamento da propina. Porém, o oferecimento de vantagem indevida é um elementar do crime definido no artigo 333 e, portanto, é característica comum a qualquer delito de corrupção ativa, insuficiente para conduzir à conclusão de que houve uma unidade continuada de conduta criminosa. Ademais, a demonstrar que os requisitos e as circunstâncias objetivas do artigo 71 do Código Penal são diferentes, deve-se observar que a propina foi paga tendo em vista a prática de diferentes atos de ofício por agentes públicos diferentes contra entidades públicas distintas. Aliás, até mesmo as empresas que seriam beneficiadas pela prática de atos de ofício são diferentes, assim como o lugar da prática criminosa de corrupção ativa em relação ao presidente da Câmara dos Deputados e em relação ao diretor de marketing do Banco do Brasil há, evidentemente, uma distinção enorme de situação. Num, o crime foi praticado na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados e o pagamento da propina se deu na capital federal. E no outro se deu através de reuniões no departamento de marketing do Banco do Brasil e o pagamento da propina ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Por seu turno, as corrupções ativas de parlamentares são também inteiramente diferentes dessas duas outras corrupções ativas. Houve, inclusive, coautoria de outros réus com comando da ação criminosa por um outro réu, que era o ex-deputado e ex-ministro José de Seu e a atuação dos réus José Genuíno, Deluby Soares, Simone Vasconcelos e Rogério Tolentino. Faltam, portanto, senhores ministros, os requisitos mínimos para que se possa sequer cogitar da aplicação do artigo 71 do Código Penal a essas situações que eu reputo totalmente dispares. Outro ponto merece ser objeto de consideração. Esses réus, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolembar, praticaram uma grande quantidade de crimes no espaço de quase três anos. Aliás, os mesmos réus respondem a outras ações penais instauradas depois das denúncias feitas pelo réu Roberto Jefferson por crimes semelhantes que, em tese, viriam sendo praticados pelos acusados através das suas agências de publicidade durante quase oito anos. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa e a prática profissional de delitos não pode ser invocada para aplicar o benefício da continuidade delitiva a réus que praticaram ou que pratiquem múltiplos crimes como é o caso desses acusados e como bem ilustram os precedentes que eu citei ainda há pouco. No caso destes autos deve-se reconhecer que cuidamos de autores profissionais de crimes tendo em vista a quantidade de delitos que os réus perpetraram mantendo-se unidos para esse fim ao longo de mais de dois anos. Nesse sentido da habitualidade criminosa durante o julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro pelos quais os réus Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon além de outros foram condenados o eminente ministro Marco Aurélio manifestou-se inclusive no sentido da aplicação da causa de aumento de pena prevista na lei 9.613 de 98 que diz respeito exatamente à prática habitual do mencionado crime. É fato que os crimes praticados nestes autos revelam a reiteração habitual e profissional da prática de vários crimes. A impossibilidade de aplicação da regra do artigo 71 no caso mencionado advém da remansosa jurisprudência desta corte. Eu cito por exemplo o julgamento do HC 109 1971 também da relatoria do ministro do eminente ministro revisor ministro Ricardo Lewandowski julgado pela segunda turma cuja emenda ficou assim aspas o acórdão ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas duas turmas dessa suprema corte no sentido de que não basta que haja similitude entre as condições objetivas tempo, lugar, modo de execução e outras similares é necessário que entre essas condições haja uma ligação um liame de tal modo a evidenciar-se de plano terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro sendo certo ainda que o entendimento desta corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado fecha aspas no mesmo sentido outro acórdão da lágrima do ministro Lewandowski Lewandowski do qual colho o tópico número 2 aspas é assente ademais na doutrina e na jurisprudência que aspas subsidiárias quem faz do crime a sua atividade comercial como se fosse uma profissão incide na hipótese de habitualidade ou de reiteração delitiva que não se confundem com a da continuidade delitiva este é o HC 71 mil citado pelo ministro relator 71 mil 940 ministro Maurício Correia e mais constatada a reiteração habitual em que as condutas criminosas são autônomas e isoladas deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes HC 101 mil e 49 relator ministra Ellen Grace assim digo eu o réu Marcos Valério liderou a execução dos delitos planejados pela quadrilha praticou crimes de peculato em detrimento do patrimônio da Câmara dos Deputados dois peculatos em detrimento do patrimônio do Banco do Brasil um crime de corrupção ativa envolvendo o então presidente da Câmara dos Deputados outro crime de corrupção ativa desta vez envolvendo o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil além de ter juntamente com outros associados a mesma quadrilha também corrompido deputados federais em razão da função parlamentar que exerciam para determiná-los a praticar ato de ofício de interesse do Partido dos Trabalhadores Nem mesmo a localização geográfica dos delitos é a mesma como também não houve coincidência temporal entre as condutas são portanto crimes distintos sem que se possa considerar a existência do nexo de continuidade delitiva entre eles aliás se fôssemos levar à risca a jurisprudência deste tribunal deveríamos considerar que houve concurso material em relação a vários outros crimes pelos quais Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolebar foram condenados tal como pleiteou o Ministério Público Federal em diversas vezes nas quais eu diversas por diversas vezes rejeitei a postulação do Ministério Público na qualidade de relator é que as duas turmas desta Corte têm assentado o entendimento de que o intervalo de mais de 30 dias entre as práticas delitivas interrompe o nexo de continuidade independentemente de estarem presentes os elementos do artigo 71 do Código Penal assim a cada 30 dias teríamos um novo delito em concurso material e não uma mera continuidade delitiva com isso eu eu volto a reafirmar que tal como conduzimos esse julgamento se tivéssemos levado a risca a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal as penas teriam sido ainda bem mais gravosas cito alguns precedentes aspas o paciente não satisfaz os requisitos objetivos necessários a unificação das penas executadas pois havendo intervalo de tempo superior a 30 dias entre os crimes não é de ser reconhecida a continuidade delitiva este é o HC 95 1415 da relatoria do ministro Eros Grau essa jurisprudência prossigo citando mais uma outra Supremo Tribunal Federal todavia lançou luz sobre o tema ao afirmar e consolidar o entendimento de que excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do primeiro HC 73 1219 relatou o ministro Maurício Correia cito outros na mesma linha como o HC 94 1970 que eu acho que já citei aqui 93 824 também da relatoria do ministro Eros Grau ou anterior da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski Por fim digo o lapso temporal significativo no caso cerca de 89 dias entre a prática dos crimes de roubo inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva Essa é a jurisprudência da corte Cito ainda por fim o HC 106 173 da relatoria da ministra Rosa Weber na primeira turma julgado em 2012 Portanto senhores ministros diante de todos esses conceitos e entendimentos já de longa data sedimentados pela corte eu considero que não se pode confundir o fato de os acusados terem praticado vários crimes ao longo de mais de dois anos através de uma organizada quadrilha com a existência de continuidade delitiva entre todos os crimes praticados seria um privilégio indevido concedido a réus que fazem da prática criminosa uma rotina com dolos autônomos destinados à prática de cada delito com efeito cada crime teve o seu contexto e execução próprios com dolos diretamente dirigidos à prática de cada um deles a extensão da ficção jurídica da continuidade delitiva a esses casos é imprópria pois as práticas de corrupção por exemplo como eu já disse do presidente da câmara dos deputados do diretor de marketing do banco do brasil e também de os parlamentares e também em contextos distintos daqueles relativos ao pagamento de propina aos parlamentares no qual participou até mesmo a ré simônio vasconcelos estabelecia não nos autoriza a aplicar o que postulado pelos réus indicados no início dessa minha exposição por todo o exposto eu considero que a nossa jurisprudência impede que se acolha o pedido das defesas de Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolebar de aplicação da regra de continuidade delitiva em relação a todos os crimes de corrupção ativa ou todos os crimes contra a administração pública praticados por esses três réus inaplicável portanto do artigo 71 quanto a fração da continuidade da continuidade aplicável que varia de um sexto a dois terços a adoção do critério referente ao número de crimes praticados é mais segura e possibilita a previsibilidade por todo o réu que venha a praticar delitos na situação descrita no artigo 71 do código penal adotar critérios subjetivos como o da intensidade da lesão ao bem jurídico além de não guardar relação com o conceito de continuidade delitiva levaria a maior possibilidade de arbítrio judicial por fim eu entendo que deve-se ressaltar que a intensidade da lesão ao bem jurídico deve ser objeto de análise na fixação da pena base de todo e qualquer crime independentemente de ter ou não havido reiteração da conduta criminosa é como o voto sobre a matéria ministro Ricardo pois não pois não ministro a excelência fez um extenso pronunciamento a respeito do pleito formulado pelos réus Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rollerbar que sustentam existir na espécie o nexo de continuidade delitiva entre os delitos de peculato e de corrupção ativa pelos quais foram eles condenados agora observo que há outras duas postulações uma de Pedro Correia sim no sentido de que se reconheça o nexo de continuidade delitiva um pleito formulado pelo réu Pedro Correia no que se refere a pretendida existência de continuidade delitiva entre os crimes de formação de quadrilha corrupção passiva e lavagem de dinheiro e Decátia Rabelo José Roberto Salgado e Vinícius Samarani que sustentam incidir na espécie o instituto do delito continuado entre os crimes pelos quais foram eles condenados vale dizer gestão fraudulenta lavagem de dinheiro e evasão de divisas parece-me que nós também deveríamos também nos pronunciar sobre esses específicos aspectos formulados por tais réus o meu voto se estende a todas essas postulações presidente se a senhora me permite eu tenho prazer que a senhora estabeleceu premissas teóricas sobre o reconhecimento ou não da continuidade delitiva em gênero que é aplicável a todas as postulações formuladas com relação a determinados delitos nós aplicamos o princípio da continuidade delitiva a diversos crimes especialmente ao crime de lavagem de dinheiro eu digo aqui as premissas que a senhora assentou com relação a caracterização da continuidade delitiva são premissas que servem para elucidar todos os delitos que foram tratados aqui todas as delineou esses aspectos básicos essas premissas que legitimam a conclusão que chegou no entanto na parte dispositiva do seu voto o eminente relator após salientar que a nossa jurisprudência impede que se acolha esse pleito de aplicação da continuidade delitiva especifica em relação a todos os crimes de corrupção ativa ou todos os crimes contra a administração pública praticados pelos réus agora aqui há infrações penais cujo bem jurídico é diverso então essa é a razão pela qual eu indago ao eminente relator se também consideradas as premissas que informam o seu doutor voto são também justificariam também idêntica decisão no sentido de afastar quanto a esses outros sentenciados o reconhecimento do nexo de continuidade delitiva sim eu recebi ainda há pouco na presença do eminente procurador-geral da república recebi em meu gabinete o advogado de um dos réus do núcleo bancário do senhor Vinícius Samarani que fez postulação idêntica em relação aos mesmos e evocou inclusive o parecer que instrui essa postulação do ministro Carlos Veloso do ministro Carlos Veloso exatamente eu acho que o meu voto se aplica a essas situações faz as devidas considerações até mesmo eu apenas destaquei para que não haja omissão do tribunal quanto a essas postulações formuladas também por outros eu cheguei a indagar do senhor advogado se havia feito essa postulação em alegações finais e ele com muita lealdade disse que não havia feito expressamente mas que isso porque em princípio havia negado a existência do crime nem cogitava a possibilidade de aplicação das penas que foram aplicadas ministro Lewandowski senhor presidente como eu já me pronunciei e o ministro Marco Aurélio apresentará uma divergência eu me reservarei o direito de pronunciar-me após a fala de sua excelência ministro da Rosa não é presidente reafirmo presidente em profissão de fé que a beleza do colegiado está no dissenso e quando possível esse dissenso tem-se um pronunciamento seguro tem-se um pronunciamento da maior valia porque revela certeza de que dois entendimentos foram colocados e a maioria e no colegiado vence sempre a maioria por isso é um órgão por excelência democrático que a maioria se pronunciou com absoluta segurança honrou-me vossa excelência mencionando no voto que acaba de proferir o que preconizei quanto a causa de aumento prevista no artigo primeiro parágrafo quarto da lei de lavagem de dinheiro a lei 9.61398 sim preconizei a observância e fui voz isolada neste plenário da causa de aumento e o fiz a partir da mesma premissa da mesmíssima premissa que me conduz a preconizar a observância do instituto da continuidade delitiva ou seja a habitualidade portanto não vislumbre os apressados na interpretação incongruência da minha parte presidente penas estabelecidas até aqui pelo supremo tem um um quadro em que menciono por acusado os crimes perpetrados e aludo as penas mas vou fazer referência apenas para não cansar tão somente para não cansar os colegas ao total ao total em relação a cada qual dos condenados cada qual dos acusados até aqui da pena restritiva da liberdade de viver José de seu 10 anos e 10 meses de reclusão José Genuíno 6 anos e 11 meses de reclusão Delúbio Soares 8 anos e 11 meses de reclusão Marcos Valério 40 anos 4 meses e 6 dias de reclusão Ramon Rolembar Cardoso 29 anos 7 meses e 20 dias de reclusão Cristiano de Melo Paes 25 anos 25 anos 11 meses e 20 dias de reclusão Rogério Lanza Tolentino 10 anos 6 meses de reclusão Simone Vasconcelos 12 anos 7 meses 20 dias de reclusão Cátia Rabelo 16 anos e 8 meses de reclusão José Roberto Salgado 16 anos e 8 meses de reclusão Vinícius Samarani 8 anos 9 meses 10 dias de reclusão Henrique Pisolato 12 anos e 7 meses de reclusão João Cláudio Genu 7 anos e 3 meses de reclusão Jacinto de Souza Lamas 5 anos de reclusão Breno Fischberg 5 anos e 10 meses de reclusão Enivaldo Quadro 5 anos e 9 meses de reclusão José Rodrigues Borba 2 anos e 6 meses de reclusão Romeu Ferreira Queiroz 6 anos e 6 meses de reclusão Valdemar Costa Neto 7 anos e 10 meses de reclusão Pedro Henri Neto 7 anos e 2 meses de reclusão Carlos 7 anos e 14 dias de reclusão Salvo algum equívoco estamos num julgamento dos mais complexos essa é a 50ª sessão são essas as penas considerada a totalidade Caracterização da continuidade delitiva presentes os réus e os crimes praticados a totalidade de 280 anos e 4 dias de reclusão e 9.007 dias multa o que representa em média presentes os 25 condenados penas de 11 anos de reclusão e 360 dias multa o relator segundo o voto proferido tem como configurado o concurso material previsto no artigo 69 do código penal que dispõe quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes idênticos ou não aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção executa-se primeiro aquela ou seja de reclusão por isso Marcos Valério está apenado em 40 anos de reclusão assentou a continuidade reconheço que assentou a partir apenas do mesmo crime não alcançados outros ainda que da mesma espécie daí o total de penas considerados os diversos crimes todos dolosos contra o patrimônio público ao lado do concurso material tem-se sem que se possa cogitar de conflito de normas o concurso formal e a continuidade deletiva reconheço ser aquele ou seja o concurso material a regra situando-se estes últimos no campo das exceções no tocante ao primeiro fica afastado ou seja o concurso formal por quanto houve mais de uma ação relembrem o preceito quando a gente mediante uma só ação ou omissão pratica dois ou mais crimes idênticos ou não aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou se iguais somente uma delas mas aumentada em qualquer caso de um sexto até metade o piso é idêntico da continuidade deletiva e o teto é menor do que o teto da continuidade deletiva dois terços as penas aplicam-se entretanto vem o concurso formal dito impróprio cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos consoante o disposto no artigo anterior repito referência no preceito a desígnios autônomos parágrafo único não poderá apenas exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 o artigo 69 inversa acumulação material ou seja esse dispositivo de qualquer forma não visa prejudicar o agente visa beneficiar o agente se a observância leva a um desfecho mais gravoso do que o desfecho do concurso material fica afastada examina então a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do código penal excluo quanto a esse instituto no caso o crime de formação de quadrilha no que não é da mesma espécie porque formal dos demais crimes que podem ser materiais a corrupção ativa e passiva embora de início formal segundo a orientação jurisprudencial do supremo enquadra-se na identidade de espécie em relação aos demais crimes conforme explicarei adiante eis o teor da cabeça do artigo 71 e vou também ao parágrafo quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo lugar maneira de execução e outras semelhantes devem subsequentes ser havidos como continuação do primeiro aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes idênticas ou a mais grave se diversas aumentada em qualquer caso de um sexto a dois terços parágrafo único nos crimes dolosos contra vítimas diferentes na cabeça não há referência há vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa poderá o juiz considerando a culpabilidade os antecedentes a conduta social e a personalidade do agente bem como os motivos e as circunstâncias as exigências portanto são maiores aumentar a pena de um só dos crimes idênticas ou a mais grave se diversas até o triplo consequência também mais vigorosa em termos de punição observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste código vê-se vê-se que a continuidade delitiva pode ser observada até nos crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa o que não ocorreu no caso então a regência faz-se considerada a cabeça do artigo com a reforma da parte geral do código presente a lei 7.209 de 84 afastou-se por completo possível dúvida quanto a adequação se houver vítimas diferentes diversas o crime continuado consiste numa cláusula de abertura do sistema jurídico a permitir que o magistrado dentro de certas balizas dê proporcionalidade à pena abstratamente culminada na legislação penal consta nos manuais que o instituto foi pensado sob o ângulo histórico para amenizar a situação do praticante do crime de furto que na terceira reincidência na modalidade simples ou tentada desaguaria na aplicação da pena de morte cito Ney Fayette Júnior do crime continuado digo então mostra-se inequívoca a vocação do instituto para a redução do rigor da sanção criminal em tal sentido transcrevo a seguinte manifestação de Manuel Pedro Pimentel em esta observação reforça disse então o entendimento de que o crime continuado é uma ficção jurídica criada para mitigar os efeitos exagerados da aplicação das penas previstas para os crimes concorrentes quando não há limitação da acumulação material por isso é que na acumulação material Marcos Valério está com uma pena que se situa na estratosfera uma pena no campo dos crimes patrimoniais de 40 anos continuo presidente o conceito de crime continuado necessita ser observado no contexto maior da metodologia jurídica sob a ótica volta-se a mitigação dos efeitos do cúmulo material critério empregado durante longo período com o propósito de retirar poderes o concurso material ao juízo que veio a resultar em justiça o concurso material puro sem o formal e sem a continuidade delitiva essa fixidez punitiva conforme pontua a doutrina conduziu a consequências só socialmente indesejáveis consoante esclarece Eugênio Raul Zaforini e José Henrique Pirangeli transcrevo historicamente desde a idade média se apresenta uma tendência em considerar a possibilidade de utilização do concurso de crimes como meio de evitar o rigor exagerado do sistema da acumulação aritmética das penas desta tendência advém como solução a utilização do conceito de crime continuado como uma ficção para os efeitos da atenuação das penas no concurso material e portanto considerar o crime continuado como ficção manual direito penal brasileiro cito aqui o volume página a possibilidade de mitigação da pena ante a natureza dos crimes é incita é incita ao mandamento de que haja proporcionalidade entre ela e a culpa extraída da cláusula constitucional do devido processo legal substantivo consoante o artigo quinto e inciso cinquenta e quatro da carta federal a previsão do artigo setenta e um do código penal revela-se importante elemento de concretização da justiça constitucional no âmbito do direito penal por isso Manuel Pedro Pimentel volto a ele afirma nenhum critério rígido presidirá o reconhecimento da continuação não serão as regras pré-estabelecidas por critérios subjetivos ou objetivos ou por ambos que nortearão o julgador mas sim os critérios de necessidade de oportunidade e de utilidade de tal reconhecimento a obra citada do crime continuado prossigo no âmbito teórico diverge-se sobre a natureza jurídica do crime continuado alguns autores entendem ser uma unidade real Basileu Garcia e Roberto Lira outros consideram na mera ficção jurídica já que no plano dos fatos foram praticados diversos crimes autônomos unificados por motivos de conveniência jurídica e política que às vezes é esquecida e política criminal essa visão foi sufragada por Magalhães Noronha José Frederico Marques e Manuel Pimentel a teoria mista a teoria mista aponta a continuidade delitiva como uma figura com identidade própria e peculiar em que se faz presente o crime de concurso unificado pela unidade do aspecto subjetivo e aqui menciono esse apanhado considerado a obra de Luiz Regis Prado no Código Penal brasileiro conforme a corrente majoritária e a própria literalidade da cabeça do artigo 71 optou-se pela segunda ótica conforme ressaltou vossa excelência relator no voto proferido ou seja a da ficção jurídica essa breve explicação conduz a conclusão de que a continuidade delitiva é uma ficção jurídica verdadeira opção de política criminal voltada a amenização das penas corporais que restariam excessivamente descompassadas com um grau de agressão causado a único bem jurídico outra questão bastante discutida diz respeito a unidade ou a pluralidade de desígnios para a configuração da continuidade observem a diferença e quando eu li o artigo ressaltei esse aspecto a diferença entre o disposto no artigo 70 concurso formal impróprio e no artigo 71 continuidade delitiva e é desta última que nós estamos a tratar enquanto no primeiro são levados em conta os desígnios assentado que sendo autônomos em se tratando de ação ou missão dolosa dá-se o somatório das penas no segundo concernente a continuidade delitiva inexiste alusão a uniformidade desígnios pelo menos quanto a cabeça do artigo a esse respeito manifestou-se também citado por vossa excelência relator o professor doutor Juarez Tavares em parecer recebido em 27 último a continuidade decorre assim de elementos relacionados ao fato e a sua forma de execução e não a finalidade do autor a vinculação do código a teoria objetiva faz prescindir de qualquer liame dispensa portanto subjetivo entre os diversos delitos que compõem a cadeia da continuidade Ney Fayette Júnior afirma que principal aspecto que se deve remarcar a partir da construção legal do estatuto penal de 1940 é o abandono do critério subjetivo perfilhando-se a lei e a teoria objetiva descrita na exposição de motivos da seguinte forma e transcrevo a noção do crime continuado tem sido uma verdadeira cruz para os criminalistas duas são as teorias que disputam a solução do problema a objetiva subjetiva e a puramente objetiva segundo a primeira o crime continuado exige para a sua identificação além de determinados elementos de natureza objetiva outro de índole subjetiva que é expresso de modos diferentes unidade de dolo unidade de resolução unidade de desígnio a teoria objetiva entretanto a dispensa unidade de de ação e deduz o conceito de ação continuada dos elementos constitutivos exteriores da homogeneidade é a teoria que hoje prevalece e foi adotada isso está na exposição de motivos do código de 1940 pelo projeto presidente já tive oportunidade de manifestar-me sobre a matéria por ocasião do julgamento do ab7483 o acórdão foi assim resumido continuidade delitiva critérios unidade de desígnio ausência reiteração de delitos e relevância os pressupostos da continuidade delitiva são objetivos consideram-se a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie e as condições de tempo lugar maneira de execução e outras semelhantes descabe potencializar a vida pregressa do agente e o número de delitos por ele cometidos para a partir da ótica da habitualidade criminosa afastar a incidência do preceito do artigo 71 do código penal tanto vulnera a lei aquele que inclui no campo de aplicação hipótese não contemplada como o que exclui caso por ela abrangido a acórdão da segunda turma de 1996 e já se vão há alguns anos né menciono ainda ante a clareza com que expostos os argumentos síntese do que decidido no hábias 68 661 da relatoria do ministro Sepúlveda pertence crime continuado conceito puramente objetivo da lei brasileira relevância de dados subjetivos restrita a fixação da pena unificada o direito brasileiro no artigo 71 da nova parte geral de 1984 do código penal persistiu na concepção puramente objetiva do crime continuado alusão na definição legal do instituto a outras circunstâncias semelhantes aquelas que numerou de tempo lugar e modo de execução só compreende as que como as últimas sejam de caráter e objetivo não abrangendo dados subjetivos dos fatos viola o artigo 71 do código penal o acordo que embora reconhecendo a concorrência dos elementos da caracterização objetiva do crime continuado que nele se adotou nega porém a unificação das penas a base de circunstâncias subjetivas quais os antecedentes do acusado ou ausência da unidade de desígnio a algumas circunstâncias subjetivas fez concessão o parágrafo único e dele não se trata no caso concreto do artigo 71 do código penal não para identificação do crime continuado mas apenas para o tratamento penal mais rigoroso nas hipóteses ali previstas de violência contra a pessoa HC parcialmente definido para reconhecer a continuação dos crimes mas remeter ao juízo da execução a correspondente fixação da pena unificada é um acordo da primeira turma de 1991 a época integrava a segunda turma mas se lá estivesse subscreveria o voto do relator conheço conheço a existência de precedentes que adotam tese diferente da estampada nos acordos citados e costumo dizer em colegiado que há precedente para todos os gostos contudo permaneço apagado ao teor do artigo 71 do código penal ciente de que o favor legal instituído em processo penal não pode ser diminuído pela via interpretativa sobretudo quando os métodos de interpretação histórico e literal apontam de modo evidente em sentido diverso descabe ao magistrado afastar-se do princípio da estrita legalidade em matéria criminal mas quando este desapego fundado em discricionariedade não autorizada no texto jurídico mais ainda quando este desapego está fundado em discricionariedade não autorizada no texto jurídico e resulte em prejuízo do acusado em síntese descabe indicar como óbice ao reconhecimento da continuidade delitiva a ocorrência de desígnios autônomos então cumpre perqueria se há no caso apreciado crimes da mesma espécie não exigindo o preceito que sejam idênticos no código penal português o conceito da figura jurídica referida encontra-se assim revelado constitui um só crime continuado a realização plurima do mesmo tipo de crime ou de vários tipos de crime que fundamentalmente protejam o mesmo bem jurídico penal excetuada por forma essencialmente homogênea e no quadro da solicitação de uma mesma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do agente da definição se extrai de maneira mais clara a desnecessidade de crimes idênticos ou pertencente ao mesmo tipo penal basta que protejam o único bem jurídico ou seja os diversos tipos penais para o crime de lavar dinheiro a doutrina delimita como bem jurídico aspas a tutela da administração da justiça abrangendo tanto a entrega da jurisdição como o normal funcionamento da atividade judicial e aqui cito Ricardo Antônio Andreucci a legislação penal especial especificamente quanto a lavagem está em questão um bem jurídico tutelado pelo crime antecedente e também a administração da justiça instituição pública altamente relevante responsável pelo restabelecimento da paz social momentaneamente abalada pelo conflito de interesse no tocante ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira a doutrina explicita que tem a pretensão de tutelar mais de um bem jurídico destacando-se fundamentalmente o sistema financeiro nacional cito César Roberto Bittencourt e Juliano Breda relativamente ao crime de evasão de visas a objetividade jurídica consiste na execução satisfatória da política econômica nacional voltada ao regular funcionamento do mercado cambial que se prejudica com a evasão de visas ou depósito ilegal sem o conhecimento da repartição competente cito aqui Paulo José da Costa Júnior Maria Elizabeth Queijo e Charles Marcildes Machado em crimes do colarinho branco em todos os casos o que há como elemento comum a fuga aos poderes regulatórios do qual é investido o órgão de controle no caso Banco Central do Brasil portanto em último grau está em causa o prestígio de instituições pertencentes à administração pública a propósito transcrevo passagem do parecer do ministro aposentado Carlos Veloso tive a honra de tomar posse no mesmo dia que sua excelência tomou e prazerosamente perdi para ele a precedência ante a idade por isso continuou aqui ele já deixou este plenário a falta de uma definição legal a doutrina e a jurisprudência tem considerado crimes da mesma espécie aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico protegido pela norma incriminadora no caso as leis que definem os crimes de gestão fraudulenta evasão de visas e lavagem de dinheiro tem como bem jurídico protegido o sistema financeiro nacional bem tutelado pela união que integra seu subsistema de controle e fiscalização por intermédio do conselho monetário nacional e banco central do Brasil em síntese protege-se a própria administração pública protegendo-se seus desdobramentos e manifestações segundo pontua damásio de jesus o valor protegido com a criminalização da quadrilha é a paz pública código penal anotado e cito folhas trata-se de outro tipo de bem jurídico por isso é excluído no caso da continuidade a quadrilha quanto aos crimes de peculato corrupção ativa e passiva a legislação criminal objetiva a proteção do prestígio e do funcionamento regular da administração pública disse ele em código penal anotado enfim já se pode concluir digo que o estado é o sujeito passivo de cada crime listado e que em todas as situações faz-se em jogo o funcionamento regular da administração podem-se questionar as razões pelas quais o legislador então não previu um único tipo penal para criminalizar a totalidade das ações abrangidas pelas normas citadas tem-se vários tipos penais envolvendo a administração pública ocorre ser vedado ao legislador ao julgador e ao legislador considerado o princípio aqui é legislador mesmo o princípio da legalidade penal instituir incriminações vagas Nilo Batista leciona que a função de garantia individual exercida pelo princípio da legalidade estaria seriamente comprometida se as normas que definem os crimes não dispusessem com clareza denotativa as condutas proibidas formular tipos penais valentes de conceitos indeterminados afirma o autor equivale a nada formular pois a observância da legalidade pressupõe a descrição precisa das condutas proibidas no tipo com a eliminação de palavras que não tenham precisão semântica é esse motivo pelo qual os atos relacionados ao peculato digo a corrupção a lavagem a evasão e a gestão fraudulenta não estão versados em um só tipo penal alcançar todas as condutas lesivas a a probidade administrativa com a especificidade é possível ainda conferir maior proporcionalidade às penas porquanto as diversas condutas possuem gravidade distinta isso porém não afasta o fato de todos os delitos constituírem frações da mesma espécie a teor da cabeça do artigo 71 do código penal a resposta a indagação acerca da identidade de valores tutelados é positiva considerando-se acima de tudo o objeto protegido a administração pública gênero e o elemento subjetivo o dolo ainda ainda se não fosse ainda se não fosse a identidade do referido ato ou bem tutelado discorre Paulo Queiroz com efeito se a diversidade de bens jurídicos for levada às últimas consequências então não se poderia por exemplo admitir a continuidade entre o sequestro e a extorsão mediante sequestro entre a violação de domicílio e o furto pois na extorsão e no furto se protege o patrimônio enquanto no sequestro e na violação de domicílio o bem jurídico protegido é a liberdade individual direito penal e cito o ano da obra e a página as condições de tempo lugar maneira de execução e outras semelhantes também estão atendidas essa unidade encontra-se em bom português estampada na própria peça inicial acusatória na qual consigna o procurador geral da república e viga aqui o critério da impessoalidade porque a denúncia não foi subscrita pelo doutor Gurgel mas penso que ele a defende foi subscrita pelo doutor Antônio Fernando disse então o doutor Antônio Fernando na peça mais precisamente o Ministério Público Federal o conjunto probatório produzido no âmbito do presente inquérito demonstra a existência de uma sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes crimes como peculato lavagem de dinheiro corrupção ativa gestão fraudulenta além das mais diversas formas de fraude mais adiante a organização criminosa hora denunciada era estruturada em núcleos específicos aí vem o trecho de real importância cada um colaborando com todo criminoso em busca de uma forma individualizada é a denúncia é o Estado acusador falando individualizada da contraprestação prossigo esses elementos descritos na denúncia admitida pelo Supremo e comprovados posteriormente na análise do mérito revelam a organicidade existente entre os membros da quadrilha e a comunhão de finalidades consistente na prática de crimes contra a administração pública embora como afirmado cada um dos integrantes estivesse buscando vantagens individuais de cunho particular ou seja proveito pessoal é inegável a busca coletiva por benefícios ilícitos em desfavor da administração além disso foram praticadas fraudes aos mecanismos de controle da administração para cobertar esses ilícitos demonstrado modo uniforme de operação observem que de um lado os membros do denominado núcleo político buscavam recursos para perpetuar o projeto político e de outro os dos núcleos operacional e financeiro alavancavam os patrimônios pessoais a coincidência de propósitos é explicitada na seguinte passagem das alegações finais apresentadas pela defesa não apresentadas pelo estado acusador transcrevo o interesse do grupo de Marcos Valério de viabilizar no recém empossado governo do PT o esquema ilícito de desvio de recursos públicos que já protagonizavam no governo de Minas Gerais coincidiu com os propósitos de José de Seu e seu grupo Delube Soares Silvio Pereira e José Genuíno de angariar recursos para consolidar o projeto de poder recém-vitorioso do Partido dos Trabalhadores mediante a compra de suporte político de outros partidos políticos e do financiamento futuro e pretérito pagamento de dívidas das suas próprias campanhas eleitorais volto ao teor do voto os crimes foram praticados de forma sequencial no período de 2003 a 2005 consoante narrado na peça inicial mostrando-se a maneira de execução a mesma considerada a corrupção o peculato a gestão fraudulenta a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro vejamos o contrato publicitário celebrado entre a empresa dita de Marcos Valério Fernandes Souza e a Câmara dos Deputados revelou-se fraudulento ou seja meio de transferência de dinheiro público para a esfera privada daí resultou a condenação do citado réu além da de Cristiano Paz Ramon Rolembar e João Paulo Cunha por corrupção logo nas primeiras sessões de julgamento realizadas pelo Supremo a condenação por lavar dinheiro embora guarde reservas quanto a ela decorreu do modo como a verba fora recebida por intermédio da mulher de João Paulo Cunha e também em razão da ciência da origem ilícita do dinheiro que figurara como crime antecedente vale ressaltar que a maneira como a operação fraudulenta foi praticada por João Paulo Cunha não discrepa das demais investigadas sempre um laranja buscava dinheiro em espécie em agências bancárias no Distrito Federal igualmente a finalidade foi única causar lesão por isso o tipo é doloso a administração pública em proveito próprio o que fez o plenário condenou Marcos Valério Cristiano Paes e Ramon em virtude do contrato celebrado entre a DNA propaganda e o Banco do Brasil isso aconteceu ante a apropriação de verbas concernentes ao bônus de volume o que caracterizou o crime de peculato Henrique Pizzolatto foi condenado por ter aumentado o valor da remuneração da DNA propaganda e sendo responsável pela dotação orçamentária destinada a remunerar a referida empresa nada ter feito para impedir a fraude nesse primeiro momento ficaram esclarecidos os papéis desempenhados por Cristiano Paes e Ramon Rolembar na articulação com agentes públicos e parlamentares visando lesar a administração pública essa constatação é importante na medida em que demonstra o caráter amplo e interligado da engrenagem criminosa já aqui inclusive surgem os mútuos simulados entre a SMPB grafite e banco rural etapa da lavagem de recursos desviados consoante assentado pela maioria ótica da qual ainda diverso em suma o mecanismo geral de lavagem e apropriação de recursos utilizado pela quadrilha foi empregado também no contrato com o Banco do Brasil o relator destacou que o emprego do montante pela agência publicitária revelaria a premeditação do desvio o qual estaria vinculado aos empréstimos celebrados no Banco Rural e no BMG com o fim de entregar recursos ao partido dos trabalhadores comprovou-se a emissão de notas fiscais frias de prestação de serviços para justificar os repasses a DNA nota-se portanto o mesmo modo de operação contratação com instituição pública pagamento de propina ao agente responsável pelo contrato suposta prestação de serviço por meio de notas frias e utilização dos recursos recebidos para alimentar o esquema engendrado pelo partido dos trabalhadores ao apreciar ao apreciar as condutas criminosas imputadas ao núcleo financeiro o Supremo alçou as mesmas conclusões celebração de sucessivos contratos de renovação de empréstimos fictícios obstando-se a mora do mutuário incorreta classificação dos riscos decorrentes das referidas avenças inobservância das normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie novamente simulação fraude a normas jurídicas e acobertamento com o intuito de repassar certas quantias ao partido dos trabalhadores nesse ponto do julgamento o relator afastou o argumento de ausência de provas de autoria do crime em relação a todos os réus do núcleo financeiro composto por José Roberto Salgado Cátia Rabelo Aiana Tenório esta absolvida e Vinícius Samarani isso porque o crime fora perpetrado em atuação orquestrada com unidade de desígnios aqui a unidade de desígnios vem a confirmar muito embora não seja requisito exigido no 71 vem a confirmar o atendimento dos elementos previstos no preceito e divisão de tarefas típicas dos membros do grupo criminoso organizado a identidade no agir dos réus foi reiterada no exame relativo à prática do crime de lavagem de dinheiro em que restaram condenados Marcos Valério Ramon Rolembar Cristiano Paz Rogério Tolentino Simone Vasconcelos e José Roberto Salgado segundo asseverado pelo relator a lavagem ocorreu mediante a fraude a contabilidade das pessoas jurídicas ligadas a Marcos Valério quais sejam SMPB DNA propaganda e banco rural B simulação de empréstimos bancários contraídos formalmente apenas para encobrir a origem espúria das verbas C repasse de valores por meio do banco rural com dissimulação da natureza origem localização disposição e movimentação dos montantes bem como ocultação especialmente dos órgãos de controle Banco Central do Brasil e o Conselho de Controle de Atividades Fazendárias COAF dos verdadeiros e conhecidos proprietários e beneficiários dessas quantias que proviriam de crimes mais importante todavia é a conclusão de que os mecanismos fraudulentos empregados pelos membros do núcleo financeiro tiveram como objetivo injetar dinheiro na quadrilha em troca de vantagens indevidas por parte do governo federal à época O proceder do núcleo político revela o igual propósito de amealhar recursos da administração transferindo-os para o patrimônio privado O item 64 das alegações finais do Ministério Público deixa patente a unidade de exígnios entre os membros da quadrilha fez ver o órgão acusatório foi José Dirceu o mentor e ele estaria apenado há cerca de 10 anos enquanto o instrumento Marcos Valério está apenado há 40 foi José Dirceu o mentor do esquema ilícito de votos e como líder do grupo aí permita-me o ministro Celso de Mello utilizar o negrito determinou as ações necessárias a consecução do objetivo que justificou a união de todos os agentes palavras do Ministério Público Federal já na dicção do Procurador-Geral da República que nos assiste para a nossa honra e satisfação seja no que dizia a respeito às negociações travadas com os parlamentares e líderes partidários seja na obtenção dos recursos necessários ao cumprimento dos acordos firmados no curso do julgamento o Supremo veio a reconhecer o fato o relator no voto proferido assentou com precisão minhas homenagens a sua excelência o mecanismo utilizado pelos condenados um desvio de dinheiro da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil mediante contratos de publicidade firmados com as agências de Marcos Valeri e respectivos sócios dois ocultação e dissimulação da origem criminosa por intermédio de empréstimos bancários fraudulentos realizados sem observância de regras do sistema financeiro nacional três saques em dinheiro a partir de cheques assinados pelos componentes do núcleo publicitário nominais às próprias agências de publicidade mas distribuídos a parlamentares indicados por réus ligados ao partido dos trabalhadores governadores outra forte indicação de que os réus formavam um bloco criminoso destinado à prática de crimes contra a administração pública está estampada na condenação por formação de quadrilha nesse particular sobressai a articulação entre os diversos núcleos sem os quais não seria possível a prática dos crimes de peculato corrupção evasão de divisas lavagem de dinheiro gestão temerária de instituição financeira houve portanto a formação de um projeto delinquencial articulado e perpetrado durante quase três anos em harmonia sem igual chegando às raias de uma verdadeira máfia conforme ressaltado pelo relator e considerada a associação entre os réus daí a condenação por formação de quadrilha atuaram com propósitos específicos dentro de um grande todo norteado pela satisfação de valores a pessoas diversas por isso tenho como afastar do concurso material no que acabaria por elevar as penas ante a sucessividade da prática criminosa a patamares discrepantes daqueles notados no dia a dia relativamente a crimes contra o patrimônio público as penas totais impostas a alguns dos acusados chegaram a quantitativos que por vezes portanto nem sempre são alcançados em razão das práticas de latrocínio e homicídio os mais graves crimes tipificados no ordenamento jurídico penal por isso mantidas as condenações quanto a formação de quadrilha artigo 288 do código penal crime autônomo e formal atento eu atento eu para o instituto da continuidade delitiva sob tal ângulo vários réus encontram-se aptos até a situação analisada com exceção de José Dirceu José Genuíno e Delube Soares condenados pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa Jacinto de Sousa Lamas condenado pelo crime de lavagem de dinheiro com reconhecimento de prescrição quanto ao crime de corrupção passiva Enivaldo Quadrado condenado pelos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro José Rodrigues Borba para o qual a pena corporal foi convertida em duas restritivas de direito Breno Fischberg condenado unicamente por lavagem de dinheiro Emerson Eloy Palmieri condenado por corrupção passiva quanto ao qual foi declarada a prescrição e lavagem de dinheiro e João Cláudio Genur condenado pelos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro e corrupção passiva este último com a prescrição reconhecida e já com a continuidade assentada quanto ao que sobeja No tocante a esses mencionados a esses réus mencionados Descabe a observância do artigo 71 do Código Penal Novas penas presidente após o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos demais as penas variam conforme os diferentes crimes praticados em continuidade delitiva incide a regra de tomar-se a mais grave e no caso surge como adequada quase em relação a todos eu vou observar as percentagens fixadas pelo plenário quanto especificamente ao crime praticado porque vossa excelência e o plenário de início só admitiram a continuidade no tocante ao mesmo crime não crimes da mesma espécie procedi desconsiderando a continuidade delitiva observada pelo plenário de forma específica claro porque senão haveria um bis em idem para as penas decorrentes dos diversos delitos tive presente o instituto levando em conta o conjunto dos crimes cometidos excetuado como já ressaltei o de quadrilha ficam então as condenações Marcos Valério formação de quadrilha dois anos e onze meses de reclusão crime excluído da continuidade pelos crimes praticados em continuidade considero mais grave ou seja de corrupção ativa em relação aos parlamentares do PP apenado conclusão do plenário penso com cinco anos e três meses de reclusão presente agravante do 62 inciso 1 do código penal de um sexto admitida não por mim mas pela maioria em virtude do número de prática delituosa adota a percentagem máxima de aumento prevista no artigo 71 do código penal ou seja de dois terços chego com isso a sete anos e onze meses de reclusão não é pouco então a pena total de Marcos Valério considerada aplicada pelo crime de quadrilha fica em dez anos e dez meses de reclusão Ramon Rolenbach tomo de empréstimo a mais grave versada no voto do relator para corrupção ativa e lavagem de dinheiro ambas apenadas em três anos e seis meses de reclusão não vou tirar para o ímpar aqui para saber qual será o tipo norteador do cálculo da majoração prevista no artigo 71 também aplico ante o número de delitos ou a cresce maior de dois terços totalizando cinco anos e dez meses somado da pena alusivo à formação de quadrilha Ramon Rolenbach fica condenado ao fim a oito anos e um mês de reclusão cristiano de melo pais da mesma forma tem-se com pena maior as culminadas aos crimes lavagem dinheiro e corrupção ativa concernente aos parlamentares havendo o relator as fixado em três anos e seis meses de reclusão para ambas antes de aplicar o Instituto da Continuidade Deletiva a cada um dos crimes específicos elevo-as em dois terços para cinco anos e dez meses que somado a relativa a formação de quadrilha alcança e é substancial a pena oito anos e um mês de reclusão Rogério Tolentino a maior pena é atinente à lavagem de três anos e seis meses de reclusão que é acrescida de dois terços alcança cinco anos e dez meses de reclusão somado à pena de formação de quadrilha resulta em oito anos de reclusão Simone Vasconcelos considera a pena maior referente a lavagem de dinheiro tal como consignado no voto do relator de três anos de reclusão também há aumento ante o número de delitos praticados em dois terços ficando-se no total de cinco anos de reclusão deixo de proceder ao cálculo quanto a pena alusiva à formação de quadrilha porque é alcançado o crime pela prescrição da pretensão punitiva imponho a Simone Vasconcelos a pena definitiva de cinco anos de reclusão não caminho no sentido de examinar a situação da acusada apontada como mequetrefe muito embora tenha ficado no plenário como o carrasco da cidadã né Cátia Rabelo a pena mais grave diz respeito à gestão fraudulenta quatro anos de reclusão observo no caso o acréscimo também de dois terços ante o número de delitos praticados chegando com isso a seis anos e oito meses de reclusão a crescida a pena de reclusão concernente a formação de quadrilha de dois anos e três meses chega-se ao total de oito anos e onze meses de reclusão José Roberto Salgado leva em consideração a pena por ser mais grave atinente à gestão fraudulenta de quatro anos de reclusão presente a dosimetria antes da fase de aplicação do artigo 71 de modo específico para fugir aqui algo que é incompatível com o direito penal que é a sobreposição elevo-a em dois terços estipulando-a em seis anos e oito meses a crescida a pena referente à deformação de quadrilha de dois anos e três meses condeno José Roberto Salgado a oito anos e onze meses de reclusão Henrique Pizzolato tomo a pena por ser mais grave relativo ao peculato de cinco anos quantidade a qual chegou o relator antes da aplicação do Instituto da Continuidade Deletiva de forma específica aumento-a de um sexto percentagem admitida pelo plenário relativamente aos crimes de lavar dinheiro e corrupção passiva definindo a pena final em cinco anos dez meses de reclusão de reclusão Romeu Queiroz ante a pena mais grave concernente a lavar dinheiro de quatro anos de reclusão observo tal como fez o relator presente a reiteração desse crime a percentagem de um quinto ficando a pena final em quatro anos nove meses e dezoito dias de reclusão Valdemar Costa Neto majorando em um terço a pena mais alta relativa a lavar dinheiro estabelecida em quatro anos já considerada agravante previsto no artigo 62 siso 1 do código penal admitida pela maioria fixou a pena final em cinco anos e quatro meses de reclusão Pedro Henri leva em conta a pena mais alta que é a de quatro anos de reclusão a aumento em um sexto conforme adotado pelo plenário impondo a pena final de quatro anos e oito meses de reclusão Carlos Alberto Rodrigues Pinto acrescenta a pena mais grave alusiva a lavar dinheiro de três anos e três meses um sexto chegando a três anos nove meses e quinze dias de reclusão Pedro Correia eleva a pena mais grave atinente a lavar dinheiro de três anos e seis meses de reclusão em um terço conforme decidido pelo plenário chegando a quatro anos e oito meses de reclusão a qual soma a pena alusiva a formação de quadrilho de dois anos e três meses para alcançar o total de seis anos de seis anos e onze meses de reclusão João Paulo Cunha tomo a pena mais alta relativa ao peculato de três anos e quatro meses já acrescida da causa de aumento do artigo 327 parágrafo segundo do Código Penal e majoro-a em um sexto estipulando-a em três anos dez meses e vinte dias de reclusão Roberto Jefferson leva em conta a pena do crime de corrupção passiva considerada agravante do artigo 62 inciso 3 do Código Penal admitida pela maioria e a diminuição da delação de dois anos oito meses e vinte dias de reclusão e aplico a majorante dois terços fixando a pena final em quatro anos seis meses e três dias de reclusão Vinícius Samarani embora não tenha participado da dosimetria da pena quanto a Vinícius por quanto assenteia a ausência de prova da participação nos crimes o mesmo critério deve ser adotado no tocante a ele ao menos a teor do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal a pena mais grave é a tocante a lavagem de dinheiro três anos e seis meses que é aumentada em dois terços fica em cinco anos e nove meses de reclusão ao fim ao fim a l f i m e o vocábulo é vernacular as penas totais ficam assim definidas anterior de Marcos Valério 40 anos quatro meses seis dias de reclusão nova 10 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial de cumprimento fechado Ramon Rolembar anterior 29 anos sete meses e 20 dias de reclusão nova com a continuidade oito anos e um mês de reclusão em regime inicial de cumprimento fechado Cristiano Cristiano de Melo Paz anterior 25 anos 11 meses e 20 dias de reclusão nova com a continuidade oito anos e um mês de reclusão em regime inicial fechado Rogério Tolentino anterior 10 anos seis meses de reclusão nova oito anos de reclusão em regime inicial de cumprimento semiaberto ante a ótica da maioria não é a minha em relação a qual guardo reservas e guardo reservas ante o parágrafo terceiro do artigo 33 que depois da gradação temporal das penas das alíneas remete às circunstâncias judiciais se negativas evidentemente o regime não pode ser mais brando mas o plenário assim não entendeu e longe de mim divergir nessa parte de sua excelência o relator Kátia Rabelo anterior 16 anos e oito meses de reclusão nova oito anos e onze meses de reclusão em regime inicial de cumprimento fechado José Roberto Salgado anterior 16 anos e oito meses de reclusão nova oito anos e onze meses de reclusão em regime inicial de cumprimento fechado Henrique Pisolato anterior doze anos e sete meses de reclusão nova cinco anos e dez meses de reclusão em regime inicial de cumprimento semiaberto ante a ótica da maioria no tocante a qual guardo reservas presente o parágrafo terceiro do artigo 33 do Código Penal Romeu Ferreira Queiroz anterior seis anos e seis meses de reclusão nova quatro anos dois meses e doze dias de reclusão em regime inicial de cumprimento semiaberto ante a ótica da maioria relativamente a guardo reservas considerado o parágrafo terceiro do artigo 33 do Código Penal Valdemar Valdemar Costaneto anterior sete anos e dez meses de reclusão nova cinco anos e quatro meses de reclusão em regime inicial de cumprimento semiaberto também fazendo a mesma ressalva Pedro Henri anterior sete anos e oito meses de reclusão nova quatro anos e oito meses de reclusão em regime inicial de cumprimento semiaberto também com a ressalva Carlos Alberto Rodrigues Pinto anterior seis anos e três meses de reclusão nova três anos nove meses e quinze dias de reclusão em regime aberto aquém dos quatro ante a ótica da maioria e faço a ressalva Pedro Corrêa nove anos cinco meses de reclusão nova seis anos e onze meses de reclusão em regime de cumprimento semiaberto também aqui remetendo a ótica da maioria com a ressalva João Paulo Cunha anterior nove anos e quatro meses de reclusão nova três anos dez meses e vinte dias de reclusão em regime aberto também ante a ótica da maioria com a ressalva Roberto Jefferson anterior sete anos e quatorze dias de reclusão nova quatro anos seis meses e treze dias de reclusão em regime inicial de cumprimento semiaberto também fazendo referência a ótica da maioria e consignando a ressalva por último Vinícius Samarani anterior oito anos nove meses dez dias de reclusão nova cinco anos e nove meses de reclusão em regime inicial de cumprimento semiaberto ante a ótica também da maioria e com a ressalva relativamente as penas de multa descabe observar a continuidade delitiva em virtude do disposto no artigo setenta e dois do código penal no concurso de crimes as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente assim permanece íntegro até aqui o que decidido sob tal ângulo pela maioria para encerrar consigno que o sistema jurídico penal como já assentado demanda exige proporcionalidade entre penas e crimes o reconhecimento da continuidade delitiva no caso ante a presença de circunstâncias semelhantes relativas ao tempo lugar em maneira de execução dos crimes apurados nesta ação que tem rótulo único mensalão revela a coerência e a racionalidade da proposta que ora submeto a consideração dos ilustres pares inclusive no que tange ao aspecto isonômico por quanto aproxima a reprimenda a alcançar os diversos membros da quadrilha relembro presidente em homenagem a sua excelência que eu tive a honra de substituir em cinco oportunidades as palavras do sociólogo e ex-presidente da república Fernando Henrique Cardoso ao ressaltar considerado este caso ao ressaltar presente a censura penal que é mais importante do que a pena aplicada é a condenação esta por si só a censura penal a condenação é uma pena no sentido genérico do vocábulo presidente estamos diante de acusados em relação aos quais sobressai a circunstância de uma vez preclusa a condenação serem agentes da prática criminosa episódicos não sendo o caso de condenados que possam ser tidos como perigosos a sugerir afastamento da vida social projetada no tempo é como voto com o respeito devido aqueles que pensam e repito que nisso está a beleza do colegiado nós nos completamos mutuamente aqueles que pensam de forma diversa se eu entendi bem vossa excelência aplica a regra da continuidade delitiva a delitos tão dispares quanto lavagem de dinheiro corrupção ativa gestão fraudulenta corrupção passiva peculato quadrilha é a sentença de vossa excelência no julgamento dos embargos declaratórios contra o meu voto estou pedindo esclarecimento da vossa excelência e o critério se não estou enganado é o fato de ter a vida quadrilha eu entendo que são crimes da mesma espécie afasta o crime de quadrilha que protege a paz pública bem nós discutiremos eu observei as percentagens quanto ao 71 a majoração de 71 as percentagens assentadas pelo plenário eu suspendo a sessão por 30 minutos e aí a a a a a Obrigado.